Que uma área demolida está sendo usada como moradia por usuários de drogas do setor universitário em Goiânia. E esse mocó se tornou uma grande preocupação para os moradores do bairro. A Natália Mendoza foi lá e mostra pra você. Há mais de 40 anos, a Elisabeth mora na rua 261B, no setor universitário. Sempre foi tudo muito tranquilo, até que a casa vizinha foi demolida e o lote virou um mocó. Depois que uma construtora comprou os três terrenos acima da minha casa, esse lote, esse que está demolido aqui, virou um mocó. E estão jogando lixo, fazendo depósito de lixo, pneu jogado e já furtaram o hidrômetro da minha filha por duas vezes. Ela ficou três dias sem água e a gente não tem paz. Foi ela quem gravou esse vídeo, mostrando a situação. Demoliram o terreno e nunca fecharam. O terreno está aberto. Como podem ver, aqui se transformou em depósito de lixo e mocó. As outras duas casas que ficam ao lado também foram compradas por uma construtora. E a promessa é de que um prédio seria construído ali. Até agora, nada de prédio nem de limpeza. Enquanto isso, quem sofre são os vizinhos. Quando ocorreu as vendas, eu fiquei triste. Oh meu Deus, vai construir prédio, tem aqueles transtornos que todo mundo sabe, né? Só que o problema começou bem antes. Teria sido melhor ter transtorno com obra, com barulho e tudo mais, porque ia passar em algum momento. É claro, né? Porque passa por transtorno, mas depois melhora, né? O entra e sai de gente aqui é tão grande que até um caminho se abriu no meio do mato que foi crescendo aqui nesse lote. Os usuários de drogas e moradores de rua, eles preferem vir aqui pro fundo desse local. Até porque esse entulho tampa a vista de quem passa pela calçada. Muitos vêm aqui pra usar drogas, outros pra passar a noite. A gente vê que aqui tem um colchão e ali no cantinho tem até um sofá que é usado por eles. Enquanto gravávamos no local, um usuário de drogas saiu do Mocó em plena luz do dia. Aqui tem roupas jogadas, material usado por quem faz uso de drogas, isqueiros e até a carcaça de uma moto. Além disso, muito lixo. Na esquina da rua tem outro lote vazio, mas devidamente fechado e esse não incomoda os moradores. Esse vizinho que tem medo de se identificar pede uma solução para o problema. Onde tem droga, outro subi de mal, e efeito dominó. É uma moto abandonada ali, a carcaça de uma moto. Uma carcaça de uma moto, um colchão lá no fundo, né? E é isso. O que vocês esperam que aconteça aqui? Ou a construtora responsável toma providência, ou a prefeitura vem, notifica e toma as providências cabíveis. Eles também estão preocupados com a proximidade do período chuvoso, já que com tanto lixo, garrafas e pneus, a água fica acumulada, favorecendo a proliferação da dengue. Em outubro começa a chuva, a gente já tem essa preocupação de transtorno com dengue. Está botuando lixo aqui, pneu. Em outubro está prevista uma chuva, né? Pode correr risco de rei dengue aqui. Mata crescente, né? Isso incomoda muito.